Aplausos Deu ruim pro Max Overseas Mais um minuto no Rio de Janeiro e a turma ia pro xadrez Então o jeito é deixar a Terezinha encarregada nos negócios Que faz com que os cafangas do governo possam E da área Mas lá, acabou lá pra qualquer lugar É o malandro na braça outra vez O malandro na braça outra vez Caminhando na ponta dos pés Como quem fizeram os corações Os corações que rolaram nos cabarets Entre deusas e do futuro Entre tratos e coronéis Entre banho, mulheres e patros O malandro na cidade de viés Deixa balançar a parede E a poeira sentar no chão Deixa a praça virar um salão O malandro na braça outra vez O malandro na braça outra vez Caminhando na ponta dos pés Caminhando na ponta dos pés Os morações Com o malandro na braça outra vez Que morram nos cabarets Que morram nos cabarets E o malandro na braça outra vez Entre deusas e cobertos Deusas e cobertos Entre carros e coramé Se quer é cavalo e divindade O patroão O alantra da cedigrié Deixa balançar a maré Carroeira senta no chão Deixa a praça virar o salão O alantra da cedigrié Deixa a praça virar o salão O alantra da cedigrié Deixa a praça virar o salão Aplausos Obrigado.